Olá, voltamos com mais um Boletim de Arinhora, a Peripê. E um fórum contra a violência elabora propostas para reduzir a criminalidade em Aracaju. O debate é promovido pelo Rotary Club e conta com oficinas e palestras sobre cinco temas relacionados à violência. Aracaju hoje é a 46ª cidade mais violenta do mundo. Isso muito nos choca, porque a nossa pacata e linda cidade, quer dizer, hoje não é mais pacata. Dá até medo a todo mundo, né? Agora nós achamos que chegou a hora da gente encabeçar, despertar a população. Para Emanuel Cacho, a iniciativa é de extrema importância, já que a violência no estado de Sergipe tem crescido. Primeiro discutir, detectar os problemas e agir todos juntos. Toda a sociedade deve participar, isso vai ser muito bom e eu acho que ficará na própria história do Rotary e de Aracaju, como a cidade que efetivamente conseguiu reduzir a criminalidade. Voltamos já já com mais informações para você. Até logo!